A noite passa devagar O tic-tac do relógio Me aqueço com silo e som Gostaria de saber onde você está Hoje à noite o sino vai acabar Sozinha E eu vou chutar Amor, eu resisti sozinha Eu nunca me importei até lhe conhecer E agora você me escolhi Como deixá-lo sozinho Não vou deixar Sozinho Sozinho Aí eu pergunto a vocês Eu vou ficar aqui sentado Eu vou ficar aqui sentado um pouquinho Para a gente falar Eu vou falar, vou passar o microfone Vocês vão conversando Minha gente, nós estamos aqui Faltando apenas 24 horas para a gravação desse DVD atemporal E um filme está passando na cabeça de todo mundo aqui Certo? Vai ter a passagem de som Vai ter o ensaio geral aqui É um momento É um momento de muita emoção Não só para o Pida Para mim Para todos esses artistas Que há 20 anos Estiveram aqui nesse palco O coração está daquele jeito E minha irmã Eu não vou mentir Foi para o DVD mesmo Eu não quero fazer o DVD com peito mole Aí eu fui Aí eu fui Fiz a cirurgia Fiz a cirurgia Gente, isso é nervoso Silvana Eu quis sair de bobagem aqui É nervosismo Porque é um misto de sentimentos De hoje até Chegar amanhã A hora exata do DVD De entrar Reencontrar grandes amigos Poder juntar todo mundo É... Foi uma luta grande Mas Muito gostoso Viajar com Bergui Com Marlos Arengando a noite toda Neto dormiu Muito bom, gente Que lembrança magnífica Boca seca O tempo todo Que eu estou Agora eu vou dizer uma coisa A emoção de encontrar Os nossos ex-integrantes aqui Marlos Neto Bergui Certo? Eu vou te dizer É uma felicidade E na hora que a gente se encontrou A emoção veio forte Porque A última vez que eu encontrei Marlos Foi num dos momentos mais tristes Das nossas vidas No velório da nossa abelha Da nossa rainha E hoje A gente volta a se Reencontrar aqui nos bastidores Num dia de celebração Você se emocionou Eu me emocionei Porque passa uma história Não é Marlos? Assim, a gente Eu assimilho muito A sua história A sua imagem A banda Calcinha Preta Porque Quando eu entrei Na minha época Você já fazia parte Da banda Calcinha Preta Antes de mim Então eu já via entrevistas Com você Com Silvânia Com Daniel Com Paulinha Com Neto Com Berg Que são os mais antigos Da banda E você Você era meio que O representante Da figura representante Da banda Calcinha Preta Em Salvador Isso aí era algo natural Não era algo Forçado Nem projetado Por ninguém Então assim O seu sentimento Pela banda Calcinha Preta Passava isso Para as pessoas Que assistiam como eu Eu vou me amar Eu Amar Com esses Os salvos Que eu fiz Eu vou me amar Você que quis assim Subscitar-te Eu vou me amar Eu quero saber se vai rolar coreografias Como antigamente Porque quem metia a dança desse palco Era esse rapaz aqui Eu viu E jogava o cabelo E levantava a perna Levantava braço Eu quero saber se para esse DVD Vai rolar tudo de novo Rapaz Eu não posso falar Porque é segredo Mas Perdeu o gingado Ou não perdeu o gingado Pois é O gingado não perdi não Ganhei uma barriga Mas o gingado A temporal A temporal Gente Tem muita coisa bacana Os figurinos estão top Esse ano Não vai ter problema De figurino não E o balé Eu vou falar do balé Calma A gente vai falar do balé Você está muito nervosa Fique tranquila Então o figurino vai vir top Vai ser surpresa também Até o figurino vai ser surpresa Não vai precisar pegar capa de ninguém Esse ano não Hoje mais não Graças a Deus Hoje mais não Ali foi uma luz Que apareceu no túnel Do tempo assim Carme Você vacilou Você não deu valor Esse amor Que era só seu Que vida Você vacilou Você não deu valor Vou nunca De me amar Você vacilou Você não deu valor Esse amor Que era só seu Que vida Você vacilou Você não deu valor Foi capaz De me amar É muito bem Foram dez anos Ausente Nos palcos E estou muito feliz Em participar Deste momento Especial Aqui em Salvador Reviver tudo Que eu vivi E um pouco mais Voltando nesse local Nesse estado Que já mora no meu coração Há muito tempo Então estou muito feliz Vai ser maravilhoso Vai ser maravilhoso Agora eu vou te dizer Não vale nada Não vale nada É só mensagem de paz Você que começa Você que começa Você que leva o bonde Eu estou te conhecendo Nada Eu juro Não fiz nada Foi neto Fale neto Não deixa a culpa Larga a mensagem Aqui Porque você falou Que o Beste está Direto no mercado E eu disse Rapaz É direto no mercado Comendo panelado Sarrabuio Obrigado Mas eu te quero Porque eu não vou aceder Não me deixe Porque existe amor Não me deixe Não me deixe Não me deixe Se estás longe Hoje eu vou te buscar Nesse DVD Nós vamos ter a coreografia Tem que ter Cada coreografia Venha, venha Faz aqui a coreografia Faz aqui a coreografia Bora Eu entrei no calcinho 2008 Não Quando o Dian Quando o Dian Gravou o DVD De Recife Virou Evangelico Aí ele disse Que passou um tempo Sem querer cantar Foi um momento Não é um momento Dele E aí Neto ainda estava na banda Marlos E a gente trabalhou Um tempão ainda O Berg não O Berg já tinha saído Já tinha ido para o Anjo Azul Gatinha Maiosa Anjo Azul E não tive essa oportunidade Ainda de ter Trabalhado com esse cara Mas É um cara que eu sou fã Como todos aqui E também admiro muito A coisa que eu mais admiro No Berg Sabe o que é? A generosidade Nossa Ele adora Se você dizer Berg Paga um lanche para mim Ele paga Essa família é muito unida E também muito oriçada Eu quero saber Eu quero saber Se tem pastel de camarão Que eu estou com fome Eu achei que essa é uma entrevista Mas isso aqui virou Um programa de humor Minha gente Um spoiler Um spoiler da gravação do DVD Um spoiler Calma, Marlos Marlos Ele ia entrar na música Peraí, rapaz Calma, calma É o seguinte Com licença O projeto O projeto Era o Marlos Na música Navio e o Mar Quando ele estivesse cantando Quando ele estivesse cantando O navio mar Aí ia entrar um navio Bonito assim no palco Mas o problema foi que ele engoliu o navio Você afundou o Titanic Você afundou o Titanic Pela chance Pela chance É o nosso amor Oh, vem Oh, vem Grande peça O favor Pela chance É o nosso amor Pela chance Aqui estão falando tanto Esquecendo dele Vocês conhecem o Ravengar Da novela Que rei sou eu Ravengar Que rei sou eu Lembre, lembre Mostra aí o Ravengar Lembre O seu peste Você vai voltar pra mim Como é que vou fazer Você sofrer Mandar enquanto Começou O seu jardim Amor mais você E é sincero Joga o bracinho em diz Vai ter furumfa? Vai ter furumfa? Vai ter furumfa Te quero namorar Me faz delirar Me faz delirar Me perdoa na feira Me linda nova Me faz delirar Me perdoa na feira Me perdoa na feira Me perdoa na feira Me perdoa na feira Não, essa aqui eu também perdi O olho que teve aquele incidente ou acidente também na academia, tá tudo ok, né? Tudo ok, graças a Deus Já voltou Já voltou Saiu o olho, agora o nariz O de Assis, o de Assis contratou uma babá pra ficar com o Daniel Até acabar o DVD, o Daniel tá com uma babá e um andador Ele machucou o nariz ontem Você machucou o nariz? O que eu disse é o seguinte, olha A gente tá de casa nova Porta nova E pro DVD cara nova Então, velho Olha a situação Mas aí nada que uma boa maquiagem não funciona Acho que foi a apreensão que eu tava Lá em casa tem um vidro que é parado, né? Entendi A mente indicou pra mim É porque eu vi Não, a outra porta tava aberta Eu achei que a porta de cara tava fechada Minha mente indicou aqui Só que o vidro, ela não abre aquela porta Nós temos um meme Não é isso? E eu taquei a cara quase que eu quero ver os dentes também, mas Pelo amor de Deus Minha gente, são exatamente meia noite e vinte A passagem de som continua Já choveu um pouquinho, certo? Minha amiga, vai continuar aqui passando e fazendo esse ensaio Ainda faltam umas dez músicas pra esse ensaio geral encerrar Mas eu já tô indo pra casa Você já vai me deixar aqui só, né? Se quiser partir, eu não vou deixar É, então essa música combina muito Gente, tá cansativo, mas tá gostoso A galera não arreda o pé dali Você Eu já me emocionei tanto Já chorou Tanto, tanto Obrigada a você Vai descansar Até daqui a pouco Amanhã eu quero você aqui, lindo, maravilhoso A gente vai estar com esse público maravilhoso Vamos invadir Camarim, vamos fazer tudo Tudo, muito obrigada por você ter vindo e ficar até agora com a gente Obrigada por tudo que você faz por nós Obrigada por você estar trabalhando Que são 500 pessoas por trás de tudo isso Para que tudo isso pudesse acontecer Para que tudo isso pudesse acontecer Você faz parte desses 500 Beijo Bora fazer o seguinte? Bora Jogo rápido Jogo rápido A gente vai pra casa Eles vão continuar o ensaio Vão descansar E quando eu voltar No próximo bloco Já vai ser com a mega super produção Mega gold plus Extra platino Diamond Atemporal Eu posso falar? Beve Eu tenho um look amanhã muito especial Que é do Meninos Rei Você já está usando aqui também uma peça? Uma, já estou usando uma peça deles E amanhã tem o vestido Que eu vou cantar só uma música com ele Que é Seu Amor é Bom Espolha da porra Vou cantar só essa música O vestido está um espetáculo Está grandioso quanto você é? Homenageando o Salvador Que é essa terra Eu já morei aqui Eu me sinto só terapolitana Acabou Mas assim Está lindo demais Vocês não podem perder De jeito nenhum Por favor Calcia Preta Atemporal Daqui a pouco eu volto Tirar Eu já não vou Não quero mais ouvir Em uma explicação Você quer confundir Meu coração Sem ver em ti Eu acho que te amo Mas vou no caso de nós Eu acho que te amo Eu acho que te amo Você quer ouvir Me deixa as suas dúvidas Eu amo você Escute a mim, escute a você Vem com o nome, vamos amando o que mais aconteceu Se me ame, se não deixou Escute a mim, não era assim Se eu fizer o medo, mas não me engana Vem com a mim, vem Te amo a você A mais gostosa do Brasil E Salvador, cadê o Brasil? Joga!